oi 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 tudo bem tudo bem tudo bem tudo bem tudo bom eu espero que você esteja muito bem o vídeo de hoje teremos algo bem relaxante para a sua noite você que estava cansado ou cansada que deseja um soninho muito muito gostoso muito relaxante muito duradouro com certeza vai gostar muito deste vídeo deste vídeo deste vídeo como você está como você está como foi seu dia como foi sua semana o que você aprendeu de bom pelo que você é grato pelo que você é grato que aconteceu na sua semana que você falou nossa isso aqui que aconteceu foi muito importante quais são as coisas que você é grato faz faça essa reflexão pelo que você é grato hoje pelo que você é grato que aconteceu na sua semana pelo que você é grato que tem na sua vida seja grato olha só já passou das dez então se você quiser já iniciar os seus sonhos se você desligou as notificações do seu celular para elas não te atrapalharem o que você acha desses movimentos os seus movimentos os seus lips 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 lindic 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 você lindic lindic você é muito importante para mim e para todas as pessoas ao seu redor você é uma das pessoas mais incríveis que eu conheço você é maravilhosa você é maravilhoso você é forte você é corajosa e não só eu que estou dizendo eu sei eu sei porque quando você acorda cedo seja para ir para a escola seja para ir trabalhar eu sei o quanto você se esforça para isso você é sim muito esforçada esforçado você é muito batalhador eu posso te dizer uma coisa incrível você vai ter tudo o que você precisa na sua vida pode ter certeza nunca duvide que você pode realizar os seus sonhos seja lá qual for os seus sonhos seja lá qual for seja lá qual for os seus sonhos você pode realizá-los você pode realizá-los independente de qualquer coisa ok? agora me fala o que você prefere uma chuvinha bem relaxante ou você prefere uns sons assim de lareira sabe daquela chama queimando daquele som da madeira estralando ou você prefere sei lá som da natureza os pássaros os pássaros os pássaros os grilos a cachoeira o que você prefere o que te agrada mais o que te deixa mais feliz o que te deixa mais relaxado me conta olha só você pode olhar intensamente aqui no meu pincel enquanto os seus olhos vão descansando lentamente enquanto seus olhos vão fechando 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 você fica cada vez mais relaxado relaxada cada vez mais sonolenta os sons tudo isso vai te ajudando a criar uma realidade diferente uma realidade só sua uma realidade só nossa onde eu compartilho com você alguns momentos de tranquilidade de vontade de vontade de criatividade de soninho de soninho olha quem sabe o seu subconsciente essa noite vale tudo vale tudo o que você precisa para viver uma vida cada vez mais abençoada mais feliz mais tranquila mais relaxante com mais saúde com mais amor amor você já agradeceu pelas pessoas que entraram na sua vida e também por aquelas pessoas que já não fazem mais parte tudo isso é importante porque são livramentos o som da natureza é tão importante que muitas das vezes a gente ouve e a gente nem dá valor mas olha quantas vidas estão produzindo seus sons e a gente pode tirar coisas boas disso principalmente agradecer por cada uma delas fazerem seu papel na natureza e por nos relaxar também olha só olha só que delicadeza o final de semana está chegando eu sei que você deve estar um pouco ansioso ansiosa porque onde a gente acaba ficando mais tranquilo muitas das vezes a maioria não trabalha não estuda dias para descansar né? eu quero muito que você descanse muito, muito, muito que você aproveite cada segundo do seu final de semana e vou te pedir um exercício também um exercício um exercício que eu quero que você faça e depois você pode até voltar aqui para comentar sabe qual é? não reclamar isso não quero que você reclame esse final de semana não não quero que você reclame de nada apenas que você relaxe aproveite e agradeça por tudo são dois dias que você não vai poder reclamar dois dias eu te peço ok? dois dias que você vai poder dormir você vai agradecer pela sua cama que você vai agradecer por você ter uma escova de dente creme dental pelo banho pela roupa por uma casa quentinha só agradeça todas as vezes que você reclamar você não posso e agradeça ao invés de reclamar se algo der errado nesse final de semana não ache ruim apenas agradeça por não ter ocorrido algo pior ok? e depois você volta aqui para contar para mim qual desses pincéis chama mais a sua atenção? qual? 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 rosa ou preto qual? qual chama mais atenção? qual? 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 do lado clico 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 movimentos bem lentos pra você sincronizar Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Lips, lips Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau